Boa tarde, gente boa de Jataí, porque hoje é sábado e nós vamos começar Kits com Christian Ralf. Christian Ralf, essa dupla magnífica, eu particularmente gosto muito dos dois, tenho uma amizade de muitos anos com eles. Inclusive, o Christian, por exemplo, gravava em inglês, com o nome Christian, né? Mas na mesma época ele gravava em inglês, o Fábio Júnior chamava-se Mark Davis e também gravava em inglês. Vamos ver essa moçada divertida? Essa é a história de um novo herói Cabelos supridos a rolar no vento Pela estrada no seu caminhão Cravado no vento Christian Ralf, essa dupla animados e afinados. Cadê aquele carrão amarelo que você circulava em Barreto? Nossa, faz tantos anos que ele viu isso. Acho que o carro já até enferrujou tudo. Esse desorientado eu já troquei de carro. Mas é bonito demais. Aquele carro era um Corvette aqui, né? Tudo bem. Um abração a vocês. Aquele carro tá no jardim, cheio de planta. O carro virou ecológico. Era um omelete, agora virou ecológico. Christian, conta um daqueles casinhos engraçados bem rapidinho pros nossos telespectadores. Ah, outro dia eu vi um legal. Um cara chegou pra Mineiro e falou assim Ô Mineiro, que que você acha de nudez? Eu falei assim, nudez? Ele falou assim, é, que que você acha de nudez? Ele falou assim, ué, melhor nudez do que no nosso. Esse é o espírito da dupla. Que eu digo a dupla A, a dupla mais afinada do país, realmente. Agora na tua época de gringo aí, lembra da musiquinha que você cantava? Seu nome era Christian mesmo, né? Era Christian mesmo. Fiquei durante dez anos cantando inglês, fiz 14 temas de novelas. Comecei com Don't Say Goodbye em 73. Nossa, eu já embalei muita domingueira. Depois veio Tears e outras músicas ao todo, 14 temas de novela. Depois em 83, saiu a dupla, Christian Ralph, com Quebradas da Noite. Mas você sabe que existe uma outra dupla, Christian Ralph, né? Acelerada. Christian Fittipaldi e Ralph Schumacher. Ah, é bom, é bom. Você sabe que... Não manda mais do que nós não, né Ralph? Você puxa na busca, vem sempre o Ralph Schumacher. Qualquer semelhança é mera coincidência. Você se considera assim, um gênero à parte do sertanejo, ou desse sertanejo rural? Eu acho que você tem uma envergadurazinha pra aquele rockzinho country bonitinho, né? É, a gente tenta ser diferente o máximo possível, né? E agradar a galera toda. A gente sempre tem trazido novidades em termos de sonoridade nos discos, em termos de letras, arranjos e tal. Sempre tem uma novidade no nosso disco, graças a Deus. Sempre de ponta, né? Bom, isso a gente vai conferir porque vai rolar. Você é um caminho voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem te buscar Essa história de um novo amor Cabelos cumpridos a rolar no vento Pela estrada no seu caminhão Você queria ir pra Nova York e você foi embalado pelo som do Christian Ralf, né? Eles são afinadíssimo Hoje nós vamos estrear